Vem pra aqui, vem pra aqui Vá, 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 isso, apoia no meio das pernas e vá recolhendo, isso, boa boa Sai moleque que e esse é a carretilha do lado direito é isso que traz uma certa dificuldade para o pescador Dá pra virar de lado, sai? Cuidado do anzol É, porque ela bate Boa Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou dar uma mijada aqui Vá, fica à vontade Vou colocar ela Deixa eu apacudir aqui